Música Calma, nós vamos te ajudar de forma rápida e fácil. Bora conferir? Boa parte dos problemas de acesso por uso do token de autenticação podem estar relacionados a diferenças de horários em seu dispositivo. Então para isso siga estes passos. Valide qual é o horário do dispositivo configurado com o Google Authenticator. Certifique-se de que o horário do dispositivo esteja correto para logar na central do cliente. Veja se o seu dispositivo está com o horário de verão ou diferença em minutos, pois isso pode impedir a configuração. Em caso de horários diferentes, você deve ajustá-los para que sejam os mesmos. Viu como é fácil? Esperamos ter ajudado e se ainda você tiver dúvidas, a gente segue aqui à disposição. Tchau!